Sobre isso, a senhora falou que esse é o momento de diagnóstico. Com as informações que a senhora já acolheu, qual é o saldo deixado pelo atual governo nas políticas sociais? Olha, o saldo é de grande destruição. É como se só se olhasse os R$ 600 e o Bolsa Família. Lembrando que esses R$ 600, que os R$ 600 foi a véspera das eleições. Nós é que estamos nos comprometendo a que ele seja permanente e que seja mantido. E sequer isso está garantido hoje no orçamento para 2023. Então, essa é uma grande batalha. Agora, se a gente for olhar o conjunto da agenda, você tem. O programa de cisternas foi destruído. O programa de aquisição de alimentos, pegando uma agenda que também era importante para a fome, que fortalecia a agricultura familiar, gerava alimentos de qualidade e garantia que esses alimentos chegassem na população pobre, que é um programa copiado no mundo todo, destruído. Se nós pegarmos a rede de assistência social, que é o Sistema Único de Assistência Social, o que aconteceu é uma tragédia. Hoje, os municípios estão atuando praticamente sozinhos. Por que o Bolsa Família funcionava? É como se ele fosse uma porta de entrada para esse conjunto de políticas públicas. E essa porta de entrada era exatamente o Sistema Único de Assistência Social. Para ter uma ideia, os recursos caíram de em torno de 3 bilhões, valores nominais, da época que eu estava no Ministério, para o ano que vem, para 49 milhões. Quer dizer, o que você faz com esse recurso? Praticamente, o governo federal saiu da rede de assistência social e deixou os municípios não só sem condições de atuar, como a população à mercê. Então, pegando só essa área. Se você pegar a farmácia popular, que teve recursos praticamente cortados, o programa de acesso a médicos, quem vai dar essas vacinas, o programa de saúde da família, que dava esse suporte na garantia de direitos, esse programa praticamente desapareceu. E pegar um programa também para completar essa agenda de renda, para tirar essa ideia de que é só transferência de renda. Pegar a Alimentação Escolar. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que cumpre um papel fundamental. Alimentação Escolar. Imagina uma criança pobre que come na escola, sai da escola e volta para casa já tendo almoçado, não é até tendo comido um lanche, tendo comido biscoito com um suco de caixinha. Não, tendo se alimentado. Arroz, feijão, verdura, legumes, uma carne ou um pescado. Essa criança volta para casa, mesmo que ela não consiga ter comida em casa de forma adequada, ela já foi protegida num pedaço do dia. O programa de alimentação escolar está congelado desde 2017. Então, essa é outra prioridade fundamental, recuperar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi detonado, não só está congelado. É, Diego, infelizmente, novamente, as Forças Armadas mimaram golpistas, soltando uma notinha. Enquanto isso, a atividade primordial das Forças Armadas parece que segue descoberta. A gente vê as nossas fronteiras como um queijo suíço, morrendo pessoas como Bruno Pereira e Dom Philips, ou passando armas, passando drogas, pessoas explorando ilegalmente a Amazônia, internacionalizando a Amazônia através do crime organizado. Vemos militares, sabe, descompensados, matando civis nas periferias, como aconteceu o caso de Evaldo Rosa e do Luciano Macedo, no Rio de Janeiro. Temos a polícia, as Forças Armadas também, ou preocupadas em mimar, em falar que manifestações golpistas são legítimas, e não olham para os seus próprios quadros, não olham para a sua própria estrutura, não gastam tempo na sua própria estrutura, depurando a corrupção. Corrupção essa que ficou evidente com tantos e tantos coronéis generais na época das vacinas, na Covid-19, ou na compra que tem indícios de sobrepreço de Viagra e de próteses penianas, claramente tudo isso, o governo Bolsonaro amoleceu as Forças Armadas, as Forças Armadas se tornaram dependentes do governo Bolsonaro, seja por benefícios na Previdência, aqui e ali, acesso ao poder. E aí você tem um grupo de militares, os comandantes das forças, que para atender necessidades bolsonaristas, tentam falar que manifestações golpistas são legítimas, não é uma manifestação pedindo arroz e feijão, educação, saúde, transporte, emprego, estamos falando de manifestação pedindo golpe de Estado com a participação das próprias Forças Armadas. Melhor seria se as Forças Armadas tivessem, Diego, ficado em silêncio, sabe? Fazendo-se os afazeres constitucionais, e ao invés disso, que elas se pronunciaram e se pronunciaram de forma golpista. Lembrando que essa é a segunda nota golpista das Forças Armadas, golpista não, de apoio ao golpismo, em dois dias. Ontem, vamos lembrar, nessa quinta-feira, o Ministério da Defesa soltou uma nota também passando pano para a golpista. Por quê? Porque no dia anterior, ela tinha revelado o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação que ela tinha levado a cabo, essa fiscalização. Então, no relatório não tinha uma mísera denúncia de fraude, só hipótese, hipótese, todo mundo falou, olha, as Forças Armadas não apontou fraude. E aí, ontem, solta uma notinha, porque todos os bolsonaristas ficaram, ah, então a gente está aqui na rua tomando chuva à toa, né? E aí, soltou uma notinha, dizendo, olha, as Forças Armadas disseram que não há uma prova de fraude, mas também não há uma prova de que não há fraude. Ou seja, botaram uma falácia, fizeram uma nota com uma falácia vagabunda simplesmente para ajudar os seguidores do presidente da República que estão orando, literalmente, orando nas paredes e nos portões dos quartéis. Ou seja, não é função das Forças Armadas, a presidente do PT, Gliese Hoffman, tem razão ao dizer isso, não é papel das Forças Armadas, agora ela é bastante otimista, dizendo que são apenas alguns. você tem conflitos dentro das Forças, tem muita gente que discorda desse posicionamento das Forças Armadas dentro da Cúpula das Forças Armadas, mas também a gente tem uma base com soldados, cabos, sargentos, subtenentes, ou seja, os praças, que são bastante bolsonaristas, né? Então, esse tipo de comportamento da Cúpula atiça a base e o problema é sempre o guardinha da esquina e o que ele vai fazer. A gente tem visto, para terminar, muitos policiais rodoviários federais, por exemplo, que com a leniência da Cúpula da PRF em nome do bolsonarismo, do golpismo, desse protesto golpista, chega lá na base e se nega a cumprir seu papel. Simplesmente por quê? Porque concorda com os golpistas. Então, é o risco. Quando as Forças Armadas soltam uma nota dessa, mesmo que eles coloquem poréns e entretantos, o risco é da sua base ler isso como um ok, joinha, vai lá e apoia os golpistas. Aí só Deus sabe o que pode acontecer. Existe em alguns estados, como Santa Catarina, nós temos rodovias estaduais, não federais, como tinha antes, sendo travadas por golpistas, por manifestações golpistas. Agora, boa parte delas, depois do apelo de Jair Bolsonaro para que saísse das rodovias e fosse para os quartéis, o Bolsonaro, que aí tinha um medo muito grande de ser responsabilizado pela crise de desabastecimento de alimentos, remédios, insumos, que levaria a esse tipo de bloqueio que estava levando já, o pessoal está se acampando na frente dos quartéis. E aí o problema é que aí também tem pouca coisa que o próprio ministro Alexandre Moraes pode fazer. Ele pode estravar locais que estão travados. Agora, acampamento lá na frente dos quartéis não tem muito que pode fazer. inclusive a nota das Forças Armadas foi nesse sentido. Há uma crítica na nota das Forças Armadas ao próprio Alexandre Moraes, à Justiça, de uma maneira geral, ao Ministério Público Federal que tem punido quem está financiando esses atos golpistas. E aí as Forças Armadas acabam tentando proteger aquele pessoal que está na frente dos quartéis pedindo o fim da democracia. Infelizmente, é meio triste falar isso porque a gente não é punitivista, mas enquanto alguém não for para a cadeia por conta disso, ao que tudo indica as coisas vão continuar e vão acontecer. Está tendo chamamento de manifestação, um monte de fake news bombando nas redes sociais, os grupos bolsonaristas que a gente acompanha chamando as pessoas a resistirem porque o pessoal está achando que está na primavera árabe. É um nível de dissociação da realidade tão grande que eles acham realmente que eles estão num processo revolucionário para devolver a democracia no Brasil, sendo que eles estão num processo golpista para tirar a democracia no Brasil. E aí, isso é complicador. Através do diálogo está difícil. Talvez tenha que vir punição se isso acabar recrudescendo, se isso acabar aumentando, talvez a punição vai acabar resolvendo porque não há um outro caminho. Qual? tchau. Tchau.